Rui Vitória já não é treinador do Benfica. O CM por hoje junto de fontes do Benfica que o técnico foi despedido após a derrota de quarta-feira em Portimão e que será Bruno Laje, atual treinador dos sub-23, a orientar a equipa de frente ao Rio Lave no próximo domingo, na condição de treinador em trino. A notícia surge cerca de um mês depois de Luís Filipe Vieira ter segurado o treinador após a goleada sofrida na Alemanha contra o Bayern de Munique, em jogo da Liga dos Campeões. Tem atualização. Tem atualização.